Vamos lá na ação, para mais uma notícia urgente do Mengão! Flamengo entra na briga pela contratação do atacante Arthur, do Bragantino. O Flamengo está de olho no mercado e já planeja reforçar a equipe. Segundo informações do canal Flazueiro, o rubro-negro deve entrar na disputa pela contratação do atacante Arthur, do Bragantino, que também é alvo do Palmeiras. O clube paulista teria oferecido cerca de 10 milhões de euros pelo jogador, o que equivaleria a aproximadamente 55 milhões de reais. Ainda não se sabe qual seria a proposta do Flamengo, mas o clube já estuda a possibilidade de dar um balão no rival. Vamos ficar de olho nesta situação! Se gostou desta notícia deixe seu like! E se inscreva para ficar por dentro de tudo! Até a próxima, Flamenguistas!